Bom dia meninas! Então, eu tava olhando aqui no meu celular, eu tinha gravado dois vlogs pra vocês e eu não postei ele e ele simplesmente tá aqui no meu celular. Então eu resolvi juntar os dois e vou postar aqui pra vocês ver porque ele ficou interessante, ficou dois vlogs bem interessantes. Então, tá um vídeo meio peça em cabeça assim eu começo num dia e de repente eu já sumo de novo e aí no outro dia eu apareço mas tem coisas interessantes no vídeo, então eu vou postar ele, tá? Então, não repara, tá um vídeo sem pé nem cabeça, mas esse vídeo é minha cara, né? Porque gente, todo vídeo meu, ele é meio sem sentido assim, né? Sempre eu começo a explicar uma coisa e aí de repente eu olho pro lado e já começo a falar de outra coisa é desse jeito. Então, vamos lá pra um vlog sem pé nem cabeça. Bom dia meninas! Hoje é sábado, dia da festa junina da Yaya. O príncipe Isaacutô hoje é 7h15 a festa é 8h20, 8h30, começa 8h30. Óbvio que a gente não vai chegar ao 8h30 porque até eu arrumar tudo, organizar tudo apesar do negócio ser aqui do lado mas a Yasmin ainda tá até dormindo e eu tava pensando em não dar banho no neném porque chega lá todo mundo vai querer pôr a mão, as pessoas pegam e tudo mais acho melhor tomar banho na volta, apesar de que acho que ele não vai ficar muito feliz com isso mas que sim, gente, a criança quando você bota ela numa rotina, ela, se você não cumpre, ela fica enjoada esse é o grande problema da rotina. Ela sabe o que vai acontecer, então ela se mantém calma porque ela sabe que aquilo vai acontecer, porém, se não acontece, ela fica meio enjoadinha tem vez que fica enjoadinha, tem vez que não. O Yuri, ele é tipo assim, ele gosta do banhozinho tanto que eu passei a dar dois banhos, porque eu sinto que acalma ele. Olha que cara de bravo Ô mamãe, eu tô com cara de bravo. Eu tô com cara de bravo, mamãe Ô gente, olha esse cabelo rupiado, o nego do cabelo rupiado, ó Então, ele gosta muito do banhozinho, acho que eu vou acabar dando banho nele Depois eu dou outro, não importa se não E a negra continua dormindo, então acho que eu vou dar banho mais cedo nele Eu sempre vou horário de tomar banho às 8h30, mas eu vou dar banho agora, 7h, 7h15, sei lá E vou organizar a bolsinha dele, deixa eu ver o que eu vou levar na bolsinha dele Olha gente, que jeca mais linda! Dá uma voltinha aí, ó Ela ficou linda! Mostra sua boquinha Ela que fez os olhos, gente, ela passou a maquiar sozinha nos olhos, não foi aí? Tá de esmalte, mostra seu esmalte Gente, eu fiz isso tudo agora de manhã Eu tô indo igual a louca, né? Olha lá Só passei um corretivo Eu acho que eu nem espalhei direito Que engraçado, parece que eu tô pando aí, mas aqui eu não tô não Aí, já tô com o neném aqui no slim e, gente, é muita correria com duas crianças E aí agora eu vou descer com o carrinho e com a bolsa E a casa vai ficar zoneada, porque não tem jeito de fazer tudo também, né? Partiu! O neném ainda tá no colo E aí é toda saltitante Ela tá tão linda, não tá, gente? Olha Ela tá indo pulando igual uma sapa Olha que sapa Gente, eu que Vim no dia errado da festa junina Hoje é dia de oficina E só iaia tá de festa junina Mas todo mundo tá adorando Ela tá se adorando Não tá importando você, não Vem, iaia Também não sei E tem que subir com o neném, com o carrinho E com as compras que eu fiz no supermercado E com a bolsa, né? Mas a bolsa tá aqui agarrada E aí, iaia? Não sei Também não sei E com o carrinho É Ó, sua mãozinha tá indo na frente Então, vamos lá Colocar o neném no sling, hein? Né, neném? De beguiceira, né? Você tá com beguiceira? Olha aqui Eu vou filmar a mamãe Yasmin Filma a mamãe Mas o meu Mas o meu O que ele Seu arquinho? Tá Agora a gente pega as coxas Vem enfiando aqui Neném duro Esse aqui A gente vai colocar aqui Amarrar aqui E agora vamos Deitar o carrinho Volto aqui Abaixa Como deitar o carrinho? Aham A mamãe pegou com a mão errada Ele prendeu na minha perna Ai, ai Pronto Resolvido o carrinho Conseguimos O carrinho Agora vamos às compras E o neném tá seguro Não tá seguro, neném? Só deixa eu pegar aqui Peraí, ai, ai E E Tcham Deu certo Agora vamos subir as escadas Chegamos Só em salvos Aqui em cima Ai E hoje a gente vai fazer Comida de preguiçoso Êêêê Vamos fazer o que? Lasanha A bolonhesa Não tô com saco Pra cozinhar Não Cansada Exausta Uma vez na vida Não mata Criança Comer Coisa industrializada Não sei se a Iaia vai gostar disso aqui Espero que goste Tem alface Picada Na verdade tem até almoço pronto É mesmo Tem almoço pronto Arroz Seijão Tem tudo pronto Agora eu quero comer esse aqui Pronto Oi meninas Então Agora já é Oi meninas Neném Deixa eu baixar aqui Pra vocês verem Oi Coitada Do neném Então Ah Até aproveitei Que eu vi aqui Que deu pra ver Gente Me perguntaram Por que que eu tenho Esse Esse nestogênio Se o neném tá Mamando fórmula Então gente Eu comprei Deixa eu levantar aqui E meu cabelo soltou aqui também Tô parecendo uma maluca Mas o que acontece Deixa eu explicar pra vocês Eu comprei Esse nestogênio E comprei Uma mamadeira Por que? Eu Eu sou a favor Lógico Da amamentação Né Todo mundo sabe Que eu amamentei As 21 anos Seis meses Exclusivíssimo dela Não mentira Acho que com Cinco meses e meio Eu comecei a introduzir Alguma coisinha Mas Eu não sou nem um pouco Neurada nisso Se eu ver que a criança Não tá mamando direito Alguma coisa assim Eu dou nestogênio E teve um dia Que eu dou fórmula E teve um dia Que eu achei Que eu não Não tava dando Leite suficiente Apesar de que Ele tava Jorrando leite Pra todo lado Mas eu achei Que ele não tava saciando Eu esqueci Lembra que elas Eles falam Estirão Né Que a criança dá Que Ela fica Impaciente Fica meio Nervosinha Eu esqueci Eu lembro da época Da Yasmin Que ela tinha isso também Tinha uns dias Que ela ficava muito enjoada Uns 2, 3 dias E ele ficou uns 2, 3 dias Quando ele tinha Uns 20 dias Ele ficou assim Não 20 Uns 25 dias Mais ou menos Ele ficou muito enjoadinho E eu liguei pro Farf Falei assim Compra aí Um nestogênio E uma mamadeira Que eu vou dar mamadeira Pra ele Porque Afinal Eu não quero que ele Passa fome Eu quero que ele Seja bem alimentado Se é de peito Ou se é de fórmula Não interessa Eu quero que ele Seja bem alimentado E eu comprei Mas aqui ó Vocês podem ver Que eu nem abri Porque foi mesmo Que eu percebi Que ele tava tendo Esses estirão E eu já observei Que também Muitas mães Fazem isso Quando ele dá Esses 2, 3 dias Muito enjoado A mãe toca a fórmula nele Eu ia fazer isso Sinceramente Porque Eu tava achando E tal E tudo mais Mas eu vi que Ainda bem que eu não fiz Porque imagina se eu faço E por causa de uma mamadeira Ele para de mamar no peito Mas É meio que aquele Desespero de mãe Né gente A gente não quer Não quer ver os neném Chorando demais A gente não é Sempre quer É Sempre quer resolver O problema dele Rapidinho Né E resolvi Falei sobre o nestogeno Alguém tinha me perguntado No vlog Num dos primeiros vlogs Que eu postei E agora eu vou fazer Bolo Ontem eu fiz bolo Eu vou aproveitar Que o forninho Tá aqui embaixo E vou fazer bolo de novo Ontem eu fiz Eu não fiz Eu não fiz bolo não Eu fiz Como é que chama Aquele bolo mais molhadinho Esqueci como é que chama aquilo Esqueci mesmo E hoje eu vou fazer Com massa de bolo normal Essa aqui Tá E ontem eu tinha feito Tem até mais um aqui Gente É bom demais Esse aqui ó É bom demais Mas já não pode ficar fazendo Direto não Precisa deixar Eu como tudo Eu fiz esse aqui ó Brownie Eu fiz a fórmula de brownie Sabe Ai Eu gosto demais Aquelas burudinhas Crocantes Deus me livre Castigo Então agora eu vou Pôr Yasmin Yasmin vai mexer pra mim Já foi isso tudo aqui E a Yasmin vai mexer Enquanto eu organizo aqui A cozinha Porque ela é minha Ajudante Ela é minha ajudante Preferida Ela sempre me ajuda muito E sempre Muito comportadinha Então agora Eu deixei cair um pouco De farelo Da massa do bolo E o meu aspirador de pó Já entrou em ação Ó Tá gente Muito eficiente Quem quiser comprar É um ótimo aspirador de pó Tá vendo Catando todo o restinho Que caiu no chão Então é isso Até daqui a pouco Vou socar a cara dos dois O que é que você tá reclamando Zé dentro da água O que é que você tá reclamando Zé dentro da água Yasmin Vou socar a sua cara Vou socar a sua cara Vou socar a sua cara Porque você é gostosa Bom dia Então meninas Agora já Eu até assustei na hora Que eu olhei as horas Oito e dez já E eu vim fazer um leite pra mim É Já troquei fralda do Yuri A minha telecena Gente Tem três dias que eu até Igual a telecena De hora em hora É complicado Ele dormiu assim Mais seguidinho Só das quatro Três Não sei se foi das três Até as seis Ou das quatro Até as seis Mas ele ficou acordando De duas em duas horas De duas em duas horas Ele acordava Ai meu Deus Mas agora eu vou fazer meu leite Gente olha como meu cabelo tá bonito hoje Ele acordou lindo Eu adoro quando eu seco ele no secador Ele fica mais Porque eu seco de cabeça pra baixo Sabe? Aí ele fica mais em cima Assim ó Mais alto E mais solto Olha pra você ver Assim ó Tá vendo? Fica super soltinho Adoro Mais alto É tão engraçado A gente que tem cabelo queixado Aí os outros falam Chega assim Perdoa você fazendo assim Que cabelo lindo Mas seu cabelo Gente Você quer me enervar E fazer isso no meu cabelo Porque daí ele murcha né? E como eu gosto dele Alto Aí se você quiser chegar perto de mim E falar assim Nossa Que cabelo lindo Que cabelo lindo Aí ok Mas não chega esfregando Ele pra baixo não Nenhuma queixada gosta Que chega esfregando O cabelo pra baixo Mas então é isso Eu vou fazer meu leite aqui E aí ainda tá dormindo Ela dormiu mais tarde Ontem era dez horas A hora que ela dormiu Bem mais tarde Ela tá dormindo Por volta de oito e meia Nove horas no máximo Então é isso Vou fazer meu leite E o Yuri tá acordado lá no berço Ele ama o móvel dele Eu vou filmar depois pra vocês verem Ele ama Ele fica ali por cerca De meia hora Uma hora Só olhando o móvel É muito bonitinho Então eu vou Tomar meu café Então gente O bonito aqui Eu pus ele no carrinho Vou testar se ele ficar assim Se funciona Aqui tá meio friozinho Mas vamos ver se funciona Gente Porque o bonito Só quer ficar no colo E agora eu vou fazer um leite Pra iaia Ela já acordou Já tem um tempão Mas ela não quis comer nada Na verdade Comeu só uns biscoitinhos Aí agora ela pediu um leite Ai gente Eu quero pedir dicas Pra vocês O que vocês fazem Pra economizar energia Ó Tem duas coisas Que pegam Três coisas Que pegam muito Aqui em casa A minha geladeira Não é muito nova Desde quando eu casei E outra coisa A televisão Aqui em casa Fica ligada Praticamente direto Gente Praticamente direto A televisão Fica ligada E o banho Né Porque aqui é frio Então banho sem Até no calor O meu banho é quente Gente Não dou conta De tomar banho frio E aí Eu queria Gente O que a gente pode fazer Minha conta de energia Tá vindo Tipo Duzentos reais Eu acho Um absurdo Porque é um apartamento Muito pequeno Não tem muita coisa Né Tipo assim Eu não tenho lava-louça Eu quase não uso A secadora Da minha máquina Então Eu não sei O que eu posso Economizar mais Pra diminuir Esse valor Complicado Né Mas aí Agora eu passei Eu tô fazendo Algumas coisinhas Tipo Eu passei a esquentar Leite no fogão Tô usando menos O micro-ondas Ele só fica Desligado Aqui ó Tem a Tomadinha aqui Ele fica mais Desligado Mas mesmo assim Complicado Né Mas Agora eu vou arrumar A cozinha Da janta Porque Eu não arrumei a cozinha Da janta ontem Então tá aqui Toda zoneada Eu tenho que lavar salada Porque Ontem O Farman lavou Só o que ia Usar mesmo Pra ontem mesmo Não lavou mais Sabe Então agora Eu tenho que lavar As coisas aqui Uma ganizada Tá Então meninas Agora já é super tarde Já é quase 6 horas E o que que acontece Gente Hoje eu tive um problema Seríssimo de amnência Seríssimo É Porque o que acontece Eu acordo Né Eu faço Eu faço Dou mamar a ele Fico com ele um pouquinho Quando dá umas 8 e pouquinha Eu vou Dar banho nele Né Certo 8 e meia Por volta de 8 e meia 9 horas Gente eu não lembrei De dar banho nele Simplesmente Não lembrei De dar banho nele Deu 8 e meia Eu vi que ele tava enjoadinho Tanto que eu comentei com vocês Ah ele tava chatinho Aí eu fui até ela Barrava Porque já que ele queria Ficar no colo Gente ele Lógico que eu tava chato Ele queria tomar banho Né meu poeto Fala Ô mamãe Ô mãe O peixe Mãe Tá fazendo beixe Não 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 É Mamãe Tá aqui Dando banho É Você queria um banho Né meu Aí gente Sabe que hora Que eu fui lembrar Uma hora da tarde Falei Gente eu não dei banho No neném Por isso que ele tava enjoado Olha pra vocês verem Aí o que acontece Por que que eu não dei Porque como ele toma banho Ele toma banho Esse horário Assim que é a cheira da escola Por que Ele toma banho de balsa Saúde Saúde Ele toma banho de balde Esse horário Aí eu resolvi dar banho Normal Mas gente Foi uma amnésia geral Tanto que eu tô assim Nossa Parece que eu tô esquecendo De alguma coisa Parece que eu tinha que fazer Alguma coisa Mas eu não sei Falou mãe Não é hora de me dar banho Sim É hora do meu banho de balde Errou Errou mãe Errou Mamãe não vai errar mais não É Não vou não Tá bom Iaia tá ali Igual o Thundercat Olha lá Com a faixa na cabeça Igual lutadora Vem Iaia Devagar Aí agora eu tô aqui dando banho Tem um bonequinho aqui Tem um bonequinho aqui Tem um bonequinho aqui Você não Iaia Ele já tá todo sensívelzinho hoje Nem queria tomar banho Né preto Oi Tadinho Desenheiro gordo Então Gente Sabe quando você esquece mesmo Assim Geral Foi Um hominésio E eu tô assim Nossa Parece que eu tinha que fazer Alguma coisa Ah Não sei o que que é Deixa pra lá Não fiz É dar banho preto É Era dar banho preto Né preto Aí a Iaiaia chegou Tá comendo um pão com queijo Tomando um leite É quente Porque aqui tá fazendo frio Só que ela chega em casa Gente Ela tira a blusa Pode estar o frio que for Que ela tira a blusa Por isso que ela vive gripadinha Sabe É Ela ó Já tá fung fung Daqui a pouco tem que tomar Emissão de novo É É Isso mesmo Ela também daqui a pouquinho Vai tomar banho Néiaia Lavar os grifos E chega num bacharo Da escola Que só Jesus Então deixa eu acabar Dar banho nesse nego aqui Depois dar banho Naquela nega ali Ó Essa nega aqui E Fazer janta Ih Você molhou meu nariz Fazer janta Fazer janta ainda Né E também molhar mamãe Hoje eu vou fazer ovo Ah Não vou fazer ovo não Aliás Eu não gosto de ovo Néiaiaia Tá pesado Você não gosta de ovo não? Gosto Então ele teste Suspeitinho Tchau 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 Tchau